Vila Nova Sanderia, invadida é de manhã, acabar com a signal quando toca o raçã Vila Nova Sanderia, invadida é de manhã, acabar com a signal quando toca o raçã Ô raçã, esculagem, devastamos o baile inteiro, agora vou esmulajar a melu do caixa cedo Ô raçã, esculagem, devastamos o baile inteiro, agora vou esmulajar a melu do caixa cedo Ô raçã, esculagem, devastamos o baile inteiro, agora vou esmulajar a melu do caixa cedo Vila Nova Sanderia, invadida é de manhã, acabar com a signal quando toca o raçã Vila Nova Sanderia, invadida é de manhã, acabar com a signal quando toca o raçã Ô raçã, esculagem, devastamos o baile inteiro, agora vou esmulajar a melu do caixa cedo Ô raçã, esculagem, devastamos o baile inteiro, agora vou esmulajar a melu do caixa cedo Ô raçã, esculagem, devastamos o baile inteiro, agora vou esmulajar a melu do caixa cedo Ô raçã, esculagem, devastamos o baile inteiro, agora vou esmulajar a melu do caixa cedo